O Harry Potter... Ah, o primeiro, eu não sabia que a Max não tinha no mundo inteiro Ela não tem no mundo inteiro, né? Inclusive na Inglaterra Na Inglaterra, quem distribui as produções da Warner Quem tem um acordo de distribuição é a Sky Né? Produtora e distribuidora E aí a Sky tem um acordo com a Warner de que os produtos deles vão ser distribuídos até 2025 Porém foi lançado a Max e a Max vai chegar agora em 2024 Acho que é 2024 ou 2025 na Inglaterra E aí a Sky tem um acordo de distribuição inclusive, exclusivo das produções de Harry Potter E dentro dessas produções estavam ali, né? Qualquer coisa que fosse feita no futuro e já tinha meio que em prévia a série Que iria ser feita do Harry Potter que tá em produção, foi anunciada E os filmes Só que aí a Warner, ela tá passando a perna na Sky e não lança nada Então por isso que tá demorando pra sair Harry Potter Porque segundo a Sky, a Warner tá burlando o acordo Pra que ele só lance em Harry Potter depois que o acordo acabar Porque aí fica todos os lucros, obviamente, pra própria Warner Porque a Warner sabe que vai ser um sucesso a série do Harry Potter Só que assim, a Sky, ela teria o direito de distribuição da série Assim como também eles seriam investidores Eles têm uma porcentagem lá mínima que eles têm que investir na produção Pra poder distribuir E esse era o acordo contratual deles E aí a Warner tá enrolando, falando Não, não vamos fazer, não tem nada certo ainda A gente não sabe se vai fazer Minha cara E aí, né? Fala que não, não vamos E tá anunciando pro mundo inteiro o negócio E aí a Sky agora tá processando a Warner Por conta de distribuição dos produtos, né? Das mídias de Harry Potter Então, gente, isso daí tá sendo um embrólio meio esquisito E pode ser que por conta disso Ou atrase Harry Potter, né? Ou tenhamos algumas complicações aí no lançamento da série Porque se o maior investidor é a Warner E o segundo maior é a Sky Provavelmente decisões, né? Podem ser tomadas, tudo mais Só que também se a Warner começar a produção agora do Harry Potter A Sky teria que ter direito de participação Porque ela tem, né? Dentro do acordo que ela teria que investir também Só que a Warner tá burlando Ela, não tá acontecendo nada Então, por conta disso pode ser Eu entendo, tá? O acordo acaba em 2025 Então eles só poderiam começar a produzir Harry Potter depois de 2025 Mas a série tá anunciada pra ser lançada em 2025 Então pré-produção tem que tá pronta Roteiros todos prontos Pra, sei lá, acabar o acordo no dia seguinte começar a gravar Só que aí não podem fazer pré-produção e nem nada Pra poder gravar Então, gente, assim E o pior é que, assim, a Sky tem essa negociação só pro Reino Unido Então, eu acho meio estranho, né? Atrasarem uma coisa inteira E por conta da Sky Porque a Warner, ela tem muito material britânico Muita coisa que é produzida na Warner Reino Unido E... Por que que não tem a Max ainda lá pra eles fazerem isso daí? Olha, gente Eu só sei de uma coisa Harry Potter é de assim, de anão Alguém, sei lá Manda um sal grosso pro Reino Unido Fala, ó Dá um banho de sal grosso nos livros E fala Vamos tirar essa Urucubaca? Né? Porque A gente tem a autora que não para de falar bosta Tem a produtora Causana em cima Um monte de ator se enfiando em... Em polêmica Olha Tô achando que esse daí já tava amaldiçoado Vamos segurar Harry Potter aí Por uns 10 anos sem fazer nada E aí lança, né?